E aí galera, beleza? Estou aqui com o Moto G8 vs o Galaxy S8, um top de linha de 2017 vs o intermediário de 2020 galera. Os dois você encontra na faixa de R$ 1.200, qual é melhor pra você comprar pra jogar? Isso é que vamos ver agora, beleza? O Moto G8 é um pouquinho maior, tem uma tela maior também um pouquinho, bem pouca coisa galera. Vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês a pontuação no AnTuTu de cada um aqui. Já está aí na tela, o S8 ganha galera, ele tem 194 mil pontos, enquanto o G8 tem 171 mil. Muitos dizem que essa pontuação não interfere galera no desempenho, mas muda sim galera, quanto maior a pontuação melhor o aparelho. E vamos lá então, vou começar aqui, vou clicar juntinho. Será que a pontuação não muda no desempenho? Isso é o que vamos ver agora galera. Olha aí, o S8 Plus ganhou pouca coisa, assim como na pontuação. Olha aí, já entrou. Primeiro também. Pessoal, vou mostrar pra vocês que está tudo no Ultra. Brilho, sombra, FPS alto, tudo topado. O que deu pra ligar eu liguei. E esse aqui é o S8, vou mostrar também. Tá aí. Galera, uma dica que eu dou pra vocês, quando forem comprar um aparelho novo, pesquisa no Google assim, o nome do aparelho e bota AnTuTu. Vê a pontuação dele, beleza? E agora galera, eu quero aproveitar e mandar um salvezão para o Alan GamerBR galera. Ele comentou, virei membro, virei membro, Dima doidão. Muito obrigado Alan, de coração mesmo pra você tornar membro aí. Galera, ele quer que eu divulgue o canal dele pessoal. Ele vai comentar aí, ele vai deixar um comentário aí, eu vou fixar pra vocês, beleza? Dá uma força pro Alan lá, fui, bom vídeo pra vocês. No final do vídeo, vou estar falando ao vivo, não vai ser gravado. Bom vídeo pra vocês, tirem suas dúvidas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou a hora dos testes aqui, bora lá. Vou começar com o S8 Plus. Eu vou aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Vocês já viram eu jogando aí, para falar a verdade. Com o Ultra, Sombra e tudo. Deixa um pouco doido aqui. Dá pra jogar com sombra de boa O S8 Plus galera é um pouco melhor Do que o Moto G8 Como vocês viram na pontuação Vou deixar ele deitado aqui Galera esse aqui é o Moto G8 Pessoal desempenho Igualzinho pessoal do S8 Não dá nem pra perceber diferença nenhuma Rapaz, ele tá travando Aqui ele tá travando Pessoal dá pra jogar de boa galera Com sombra ativado no G8 Máquina Sei lá, aqui tá top Pessoal, vou tentar sair jogando Ou finalizar o vídeo aqui Acho que vou finalizar o vídeo aqui Depois eu trago uma gameplay No Moto G8 Jogando nele mesmo pessoal Com sombra e tudo Beleza E é só um comparativo entre O G8 E o S8 Pra ver qual entra primeiro no jogo Qual é melhor, beleza Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aqui Likezão Seja bem-vindo Fui, falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.